Até bem, vocês pediram muito, então estamos aqui nós dois para contar como que a gente conheceu um pouquinho da nossa história. Eu não sabia que vocês não sabiam, vocês não sabiam que a gente... Eu acho que eu só sabia, mas é muita gente nova também, então a gente vai começar do começo. Começar do começo, então. Era dia 20 de setembro de 1989, o Victor nasceu. Dia que você nasceu, o que você é bom. O negócio é o seguinte, eu sou formada em rádio e TV, estava fazendo rádio e TV na faculdade, o Victor fazendo... Já estava formado em cinema e publicidade. Talvez em cinema e publicidade. E a gente tinha um amigo em comum, na verdade a gente tem essa amiga em comum, a Yolanda. E aí eu não trabalho para a minha faculdade, só que era do grupo dela. A gente tinha que fazer uma propaganda com um produto fictício e a gente tinha que fazer essa propaganda. E aí eles me convidaram para ser a atriz da propaganda e o Victor ser o ator. A gente era um casal. Essa é a minha amiga e a gente fazia teatro juntos. Ela falou, ah, Victor, eu preciso fazer lá uma cena, lá, tal, dessa propaganda, você não quer ir lá. Chamei uma amiga da minha sala ali. É. Aí, beleza, vamos lá. Contextualizando, na época eu namorava um outro menino. É, isso é bom falar também, porque depois ele ia falar que eu tinha medo para sair. E você é terrível. Você não namorava, você tinha terminado, você estava solteiro. Eu estava me redescobrindo. Ai, o que... Isso aqui é ódio. Por quê? Tudo bem. Silêncio. Aí, é... Oito anos depois, corta para... Silêncio. E aí, beleza. Aí a gente chegou, é, esse dia da gravação. Eu lembro, eu nunca vou esquecer, é, um dia anterior eu falei, cara, eu acho que eu vou desmarcar, porque eu estou zero afim de acordar. Eu tinha que acordar, está lá, tipo, seis e meia da manhã, porque era um dia inteiro de uma diária de gravação. Nossa, é linda disso. E aí era, tipo, um dia que eu tinha saído e num bar. Aí eu falei, meu, eu não vou, eu vou desmarcar. Aí algo me deu um clique. Eu falei, Ana, vá, você vai conhecer o seu marido. Não, eu não pensei nisso. Mas eu pensei, né, eu não vou deixar a galera na mão, que já tinha se comprometido, mas eu quase furei. Eu lembro, eu lembro que eu fiquei muito feliz. Eu tinha saído, mas eu fiquei muito feliz. E era o apartamento da mãe do Vini, era do lado da casa do meu pai. Eu falei, que bom, pelo menos eu, né, já vou me ferrar, né, vou ter que passar um dia inteiro fazendo treino para ajudar uma amiga. É, pra mim era bem longo, eu moro, tipo, quase que do outro lado da cidade. Aí, tipo, eu tive que sair da minha casa cinco e meia da manhã. Sério? Sério, porque eu tinha que estar lá, tipo, seis e pouquinho. E, assim, aquela coisa de faculdade, né, que te pedem para você chegar às seis, mas os atores só vão ser usados às onze e meia da manhã, né? Enfim, aí eu cheguei, eu lembro que a gente chegou lá e, ah, prazer, Juliana, Vitor, aí pá, pra mim foi, tipo, para, Vitor, tudo que eu faço logo é mentira. Você estava namorando? Eu falei, gente, esse cara é muito maravilhoso. Aí eu fiquei assim, ó, eu falei, uau, né, gente, aí eu estava com muita vergonha, porque eu nunca tinha interpretado um casal, eu fiz teatro, o Vitor também, mas eram aquelas peças de teatro de adolescente. Não, eu perguntei para ela, eu falei, uau, você quer que tenha um beijo de verdade, tal, na cena? É sério? Que safado. É verdade? Ela é gente boa, bonitona e tal. Estou zoando, é mentira. Mentira, mas eu tinha perguntado antes se ia ter beijo, ela falou, não, fica tranquila, porque eu namorava na época, ela falou, fica tranquila, quer um beijo no rosto. Falei, beleza, bora. Um beijo tão rápido, né? Foi, achei que você ia rápido, né, eu estava comprometida. Aí, tudo bem, aí eu cheguei, aí eu lembro que eu fui me trocar, pôs um vestido, que a gente era uma cena, tipo, a gente estava saindo para um casamento, na cena. E você estava atrasada. E eu estava atrasada. Você vê como a vida imita arte, ou a arte imita vida? Aí, beleza, aí a gente esperando a galera subir a luz, ficou lá fora conversando. Na varanda. É, na varanda. E o Vitor se gabando, que ele estava solteiro. Ô, Vitor, você tem que desistir quando você está falando, quando eu estou falando, na verdade. Você inventou isso. Eu não inventei. Eu estava perguntando, ah, é a faculdade, me conta. Gente, abri a cabeça para falar, eu nunca lembro o que eu comi ontem, mas eu lembro de coisas, detalhes do passado. Você sabe disso? Não, aí a gente estava conversando normal, falando, ah, você está fazendo faculdade, que legal, né, a Casper, a Rádio TV, que legal. Aí eu fiquei assim, olha ele, fiquei babando nele, aí a gente fez a cena, não sei o que, e aí eu lembro que... Quem você adicionou no Facebook? Eu te adicionei primeiro, eu acho. Você vê. Você me adicionou e você me chamou a saga. Eu lembro que uma menina da minha sala ficou apaixonada por você, não falo o nome dela, mas eu lembro quem era. Não sei o nome de ninguém. Eu entrei no Facebook dessa menina da minha sala, que tinha adicionado o Vitor, e aí eu falei, ah, vou adicionar também. A gente achou uma foto de perfil muito bonita. Eu falei, nossa, que lindo. Olha, olha como a minha cabeça é muito boa de detalhes. Aí eu lembro que na segunda-feira eu fui para o trabalho, cheguei e contei para todas as meninas, até uma amiga minha comentou no Instagram, falou, Ju, eu lembro que você chegou falando dele. Aí eu cheguei falando de você, se eu adicionei, a gente ficou um dia inteiro falando no Facebook, você lembra? Lembro, isso eu lembro. A gente ficou, tipo, no Messenger, falando, 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 falando. E ela namorava. E eu namorava. Gente, eu tinha 21 anos, estava zero apaixonada por esse cara, já estava horrível o meu namoro. Aí, beleza, eu falei, não posso seguir com o Vitor porque eu namoro, né? Esquece esse cara. Esqueci esse cara. Esqueceu esse cara. Aí no meu aniversário em janeiro. Namorando. Namorando. Eu mandei um mensagem para ele, você não quer ir no meu aniversário? Eu checava, tipo, dia assim, dia não, eu checava o status do Facebook, né? Eu falei, deixa eu ver se ela já terminou com esse cara, sei lá, porque a gente se falava, meio perdido ali e tal. E sempre estava lá, em um relacionamento sério com o sujeito lá, né? Falei, bom, então... Quanto sujeito? Quanto ela não tirar isso, eu não posso fazer nada, né? Aí você não foi no meu aniversário. Aí ela me chamou para o aniversário, eu falei, mas eu não conheço ninguém, eu vou falar, ô, tudo bom? Prazer, eu sou. Essa coisa é em Holanda. Que não foi. Foi. Ela foi? Foi. Foi no Urucum. Foi, um barzinho. É, lá na Vila Magalhães. Aí eu só ficava assim no meu aniversário, tipo, olhando para ver se ele chegava. Eu me mandei mensagem no meio do aniversário, e aí, você não vai de medo? Você é louca, velho. Vamos fazer o que aí, cara? Vamos ficar aí com você conversando, seu namorado me fuzilando pelas costas? Que esquisito pensar isso, né? Aí eu esqueci o Vitor por uns dois meses, de novo. A gente tinha esquecido por quatro meses, aí eu revivi o Vitor. Foi, tipo, meio de outubro que a gente se conheceu, e seu aniversário foi em janeiro. Aí, em março, você voltou a conversar. Aí eu terminei minha namora em março. Falei, bom, já estava ruim desde setembro, pra vocês terem uma ideia. Mas em março, falei, não, não dá mais, terminei com ele. Aí eu recebi uma mensagem. E aí, deu uma semana que eu terminei e falei, preciso seguir em frente. Gente, deixa eu explicar o que acontece com a minha vida, tá? Minha mãe que fala isso. Mas quando eu tomo uma decisão, eu demoro um pouco pra tomar, porque eu peso muito. Eu peso muito, tipo, mas quando eu tomo, acabou pra mim. Não tem essa, tipo, ah, meu exato, acabou. Tanto que eu nunca mais falei com ele, acabou, acabou. E aí, mandei um mensagem pro Vitor, estava muito resolvido na minha cabeça, que eu não queria mais o outro. E o status não atualizava do Facebook. Atualizava. A primeira coisa que eu fiz foi, quando eu terminei, foi tirar. Eu ficava buscando lá, é, em janeiro, em março. Quando a gente saiu, você não sabia se eu estava namorando ou não? Não, aí eu sabia, né? Mas, assim, quando você mandou a mensagem, e aquela cerveja, que foi essa mensagem que ela mandou, e aquela cerveja? A gente sempre falou, não, a gente tem que um dia marcar uma cerveja, né? Marcar uma cerveja. Aí você mandou, e aquela cerveja? Eu falei, velho, mas eu vi, tipo, faz dois dias e estava indo, o status estava com boca ainda lá. Falei, o que é? É, vamos nós três? Aí a gente foi, a gente saiu. E aí a gente foi num bar, enfim. E aí o Victor foi me buscar em casa. Zepelin. Zepelin. Eu nunca vou esquecer do... Eu olhei e falei, que como eu queria casar com esse cara? Queria tanto que... Dá, você fala isso agora. Eu juro pelo meu avô, que está no céu. Para de duvidar de mim. Não duvida de mim, gente. Eu sou muito injustiçada. Você falou isso? Eu pensei, eu queria tanto que esse cara fosse meu marido. E engraçado que nunca, né, nunca tinha batido uma coisa assim, de verdade, entre duas pessoas. Foi um controle de alma, mas eu acredito nisso. Eu cheguei no horário, né, aí eu estacionei meu carro na frente da casa dela, do prédio. Aí eu ligava, não atendia, ligava. Mentiroso. Falei, vixi, será que ela vai dar um migué? Mas aí eu descobri que ela só é muito atrasada e enrolada mesmo. Você nunca me contou isso. Aí teve uma época na vida, depois que a gente começou a sair, que eu tinha o telefone fixo dela. Só que eles não tinham o telefone fixo no apartamento. Então eu ligava, ligava. Ela não me atende no celular. Vitor, como que no primeiro encontro você me ligou cinco vezes? Você não descia. Eu não sabia o apartamento que você morava, não podia interfonar, só ia ser seu telefone. E eu demorei pra descer? Ah, pelo menos uns 15. Eu me lembro, eu tava nervosa, eu tava muito nervosa pra descer. Ah, Vitor, não demorou muito tempo assim. Nunca vou esquecer a roupa que você tava. Que roupa que eu tava? Não tenho a menor ideia. Que cara, sem vergonha. Eu lembro da sua. Como que eu tava? Era um moletom. Que moletom? Com uma jaqueta de couro em cima. Olha isso, gente. Eu tenho uma memória. Aí a gente foi no Zepelin, o barco tá fechado, a gente foi lá depois que tava fechado. A gente ficou conversando um tempão. A gente conversou muito. Queria conhecer, né? Antes de ficar. Que arrabe, gente. Mas assim, contou a vida dele inteira, do começo ao fim de todas as viagens que ele já fez. Absolutamente de todos os lugares. E eu não tinha, eu lembro que eu não tinha tanto o que compartilhar, sabe assim? Eu tinha tipo 23 anos. Beleza, minha vida era super legal, mas sei lá, tive algumas experiências de viagens. Você lembra o dia que foi isso? Não lembro. Foi abril. 14 de abril. Olha, então eu me lembro. Eu sei muito bom com data, eu sou ruim, mas eu tenho memória fotográfica, então os detalhes que eu lembro, assim, são bizarros. De uma original? Eu tomei original junto com você. Eu gostava de cerveja naquela época. Eu gostava de cerveja. Ah, eu gosto médio. Eu fui de outras coisas. Aí tudo bem, aí a gente se beijou e foi tipo, pá, o encontro de almas, os planetas giraram de frente. Não é bom que você não falou isso na aula. E aí, basicamente, eu fiquei completamente apaixonada. Fiquei muito apaixonada pelo Victor mesmo. Aí a gente começou a ficar. Só que aí tinha um detalhe, ela ficou apaixonada, mas ela ia passar um mês e meio na Inglaterra fazendo um intercâmbio de aula de inglês. Ó o ciúme, gente. Ele tem um ressentimento com esse. Eu vou mandar pra Gabi Cordaro, que fez coisa comigo. Eu falei, não vou pedir ela em namoro, né? Porque, pô, ela vai passar um mês e meio na Europa, velho. Aí eu fiquei, Victor, vai, me pede de namoro. Eu falava, vamos namorar, vamos namorar. Aí ele falava assim, não, Ju, eu acho que você tem que curtir essa experiência livre. Solteira. A gente tava junto há um mês. A gente tava junto há dois meses já. Eu fui em maio. Você foi em junho. Final de junho. Dia 25 de junho. Ela fez uma festa de despedida pra passar um mês. Festa. Você vê ressentimento dessa viagem. Toda vez que você fala dessa viagem, você fala com raio. Não é, mas eu queria que você aproveitasse. Aí ele falou assim, eu quero que você aproveite. Aí eu cheguei. Eu falei, ah, aproveite. Aí eu cheguei em Londres. Primeira mensagem, bom dia. Falei, filho da mãe. Quer que eu aproveite, mas não largo o osso, né? É assim, ó, vai, mas opa, volta. Vai, mas volta. Aí todo dia era, bom dia, bom dia, saudade. Você mandava, porque eu fuso na frente. Bom dia. De jeito nenhum. Mandava. Então era você que mandava. Não, você acordava e me mandava. Eu esperava você acordar. Aí eu acordava. Mas você tem uma coisa que você tá ficando um véio mentiroso, sabia? Eu vou contar muita mentira pra vocês. Nossa, como você é mentiroso, você conta umas mentiras. Enfim, aí eu fui pra Londres, babai. O que aconteceu é que meu avô ficou muito doente aqui no Brasil. E aí meus pais anteciparam a minha passagem pra eu conseguir me despedir dele. Graças a Deus foi a melhor coisa que eles fizeram, porque eu consegui. Ele já tava entubado, mas eu consegui vê-lo, né? E aí eu fiquei numa fase muito bad, muito mal, que meu avô tava morrendo. É um voo que a gente tinha muita proximidade mesmo. E aí eu só queria que o Victor me pedisse o namoro, porque eu já tava tão fragilizada emocionalmente. E ele não... Aí um dia eu pus ele na parede. E a gente sentou. A gente foi num bar, num restaurante. Eu falei, ó, seguinte. Ou você, a gente namora, ou você me libera, cara. E é engraçado, porque eu sempre fui uma pessoa muito bem resolvida de relacionamentos, assim. Tipo, você não quer ficar comigo? Ok, eu gosto, tô completamente apaixonada por você. Mas me libera, eu conheço outra pessoa, entendeu? Tá tudo certo. Isso, gente, eu fui muito bem resolvida. E aí? Aí ele falou... Ah, então vamos juntar isso aí. Como que eu falei? Você queria a palavra certa, né? O que você falou? Ah, então beleza. Então tamo junto. Ele falou, não, é namoro o que eu quero. Eu falei, não, não é tamo junto. É, ele falou assim, então tamo junto, tamo junto. Falei, de jeito nenhum vai me pedir namoro. Aí ele falou, quer namorar comigo? Ai, Deus, as coisas. Mas, ó, aí pra terminar esse começo da nossa história até o pedido de namoro, o que é muito legal é que a gente começou a namorar dia 3 de agosto. E aí seu avô faleceu no dia seguinte. Foi meio tipo assim, ok, então... É muito engraçado, porque o meu avô, ele sempre teve uma... Vocês foram, vocês eram muito ligados. A gente era muito ligado e nós fomos... Ele só tinha dois netos, né? Eu e meu irmão. Minha mãe foi a única que teve filho. E aí ele tinha uma coisa de proteção comigo e com o Gabriel. Acho que... Não sei, comigo muito, assim. É... E eu acho que foi muito bizarro isso, né? É, mas é meio tipo assim, ok. Então você tá... A gente meio que ressignificou até a morte dele, né? Porque eu não conheci. Eu nunca... E ele foi uma figura muito importante na vida da minha família, assim. Então, tipo, ah, beleza. Você tá com o Vitor, que é o seu marido, pai dos seus filhos. Eu vou embora, então, tranquilo. Lindo. Foi assim. Esse é o começo da nossa história. Cheio de coincidências malucas, né? Muito malucas, né? O vídeo, seu vô. Meu vô, e aí? Londres. Gente, então essa foi a primeira parte da nossa história de sete anos juntos. Esse ano a gente completou sete anos. Se vocês quiserem saber o resto da história... Tem muito resto da história, né? Vai completar sete, né? A gente completou em abril, né? Sete anos juntos. Não, mas aqui é agosto, que é a data oficial, né? Sete. Menino. Sete anos juntos. Um filho. Um casamento. Te amo, amor. Te amo. Vocês querem saber o resto da história? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo que a gente pode fazer mais um vídeo contando o resto, como é que foi. E é isso, né? Vamos deixar a propaganda pra vocês verem? Vamos, vamos. Bia, põe a propaganda. Coloca aí. E aí, vamos? Eu só tô escolhendo a cor. Você vai pintar agora? Rapidinho. É só eu terminar aqui e a gente já vai. Você não terminou, né? Terminei sim, meu amor. Vamos? Vamos. Esmalte Copacabana. A praticidade do aerosol em suas mãos. E aí, vamos. Vamos. Obrigado.